Conexão DJ Fió a vibe, everybody come a die Conexão DJ Fió a vibe, feel your mind Fió a vibe, everybody come a die Fió a vibe, feel your mind Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.